Hoje eu vou fazer parkour com todos os personagens de Digital Circles Como Kane, Jax, Kinger, Gengel, Zubo ou Hagata E será que eles vão ser bons no parkour? Então Kane e Jax, vocês estão preparados para fazer esse incrível parkour espiral? Sim Ah, seria muito bom terminar esse parkour espiral, é bem longo né? Aham, e agora eu quero ver quem de nós dois vai terminar, ou de nós três na verdade, qual de nós três? Qual de nós três vai terminar o parkour primeiro? Então deixa eu começar já, já que você tinha esquecido de mim Ah, é claro, eu acabei caindo, bora Kane, o Jax tá lá na frente cara Ah, beleza, deixa eu ir Peraí, você não pode roubar Não pode voar não? Claramente não, parkour, você não pode voar cara Por que você faz isso hein? Mas é verdade cara, você não pode ficar roubando, voando por aí Ah, não tinha me falado isso, mas tudo bem, eu sou o cara que serve todas as regras do jogo Ah, é sério? Aham, é mais divertido assim Ah, mas eu tenho uma leve impressão de que o Jax, ele não segue nem um pouco as regras do jogo O Jax tem um jeito diferente de se divertir É sério? É, mas pra mim o Jax, ele só sabe roubar, por isso que ele tá na frente É, isso aí Não é não Kane? Eu não sei o que dizer sobre isso Aham Ah, eu não tô nem te defendendo, nem do contra Eu estou vendo como é que vai terminar essa situação Ah, beleza E falando nisso, parece que o Kane, ele tá muito perdido, tá lá atrás Parece que o Kane é o pior do Paco Ah, então parece que você também tá roubando Eu? Eu nada Olha só A sua desculpa de que o Jax tava lá na frente era porque você tava perdendo pra ele Bom, não, mas aqui, eu acabei passando do Jax e agora eu já estou no meu parkour, já tô lá na frente Eu tô lá na frente Na verdade sou eu que tô lá na frente Isso aí Você ficou aí dormindo, aí eu passei de você E bom, como eu sou um grande parkureiro, eu não errei os parkour Errei agora O karma vem, galera, o karma vem Ih, tá difícil de fazer esse pulo, hein Toma cuidado, hein, o Kane Eu tô tentando aqui, só que minha cabeça é um pouquinho grande Ah, que cocão, hein Aê, consegui Beleza, parece que eu já estou muito lá na frente Eu duvido vocês acabarem me alcançando Porque eu estou muito lá na frente E eu vou deixar vocês pro chinelo Ah, é? Ah, sim, você tá perdendo a gente Talvez sim, ou talvez não Eu acabei de chegar numa parte aqui Que tá impossível de passar aqui É a parte da lava? Não, é uma parte acima, na frente da parte da lava Ah, tá, é que eu cheguei na lava agora O quê? Ai, cara Aqui atrás, ó, Speed Não, não quero olhar pra você, não Oi E agora, pra onde nós vamos? Talvez Uh, olha só Ah, cara, eu pensei que você não ia ver, cara Ai, eu consigo ver tudo Eu acabei caindo Boa Por que você fez isso, hein? Ah, cara É que... Tô chegando Bom, aí, ó, tá vendo? É que você acabou passando a minha frente Aí eu quis meio que te dar uma atrapalhada Entendi Aham Vocês só passaram de mim porque eu travei Olha ele lá atrás, ó Eu tô vendo ele Ei, Jax, aqui, ó Jax, tá lá Você só vê seus panatas Ah, é? Enquanto isso Eu estou passando Igual o furacão Por vocês Olha só Uh Já estou lá na frente Você não vai passar, gente Por tanto tempo assim Eu já tô até chegando Você, ó Aham É, eu também tô Ih, olha o nosso Balão Como é, amigo Eu tô vendo um balão ali Vou pegar Uh Ele Ele foi procurar um balão Ah, eu, eu não vou atrás Ai, ai, ai O que é isso? O que? O que é isso? Não fui eu Então Boa sorte Eu vou ver aqui como que eu posso passar nesse parkour Que no... Inclusive, galera Não sei por onde Ah Agora isso aqui por onde passa Falando isso Jax Kinger Ô, Jack O que é que aconteceu aqui? Kinger O que você tá fazendo aqui, cara? Eu estava no meu reino Pula, pula De repente apareceu um portal Eu pensei Vou pular dentro Porque é o meu reino E apareceu aqui Então quer dizer que agora Você vai fazer pacu também É Quando vê se eu vou fazer pacu também Ah É assim que tem que fazer? Bom Aham Agora Agora eu quero ver se você é realmente o rei O rei do parkour, hein? Rei do parkour Eu sou o rei de tudo Ai, cara É claro Eu precisava do meu bobo da corte Eu tava vendo o medo Ouvindo esse choro Você é chato Aquela ali é a Gengel Ah, cara Por que você trouxe a Gengel, hein? Eu precisava do meu bobo da corte Eu sou a realeza Esqueceu? E a Gengel é o bobo da corte É a realeza Exato Você roubou a minha máscara da felicidade Ô, Gengel Por que você pegou a máscara da felicidade da Gengel? Tava dentro do meu reino Eu quis pegar mesmo Ei, você não pode ficar fazendo isso Você fez um acento da minha cama Tá vendo? Olha, ó Ladrão E levei pro meu reino Então não posso separar mesmo Não, Gengel Você não pode ficar fazendo isso É, tá vendo? Não pode Mas eu sou a vossa majestade Coitada da Gengel A Gengel tá toda triste agora, cara Ela só tá sempre triste Não, eu não tô tão triste Porque eu não tô com a minha máscara E olha Eu tô com a minha máscara da tristeza Bom, parou pra pensar, ô, Gengel Quase sempre você está com a sua máscara da tristeza Você só fica com ela Ah, isso não é justo É porque roubaram de mim Aham E outra Eu nem tô vendo vocês Porque eu sou tão bom no Pacu E vocês estão lá atrás Hihihi Eu tô te vendo Que bom pra você Você tá me vendo? É Ah, agora Agora tô vendo vocês E a... Oi Olá Rapinha da amizade Aham Eu acho que você queria me derrubar do Pacu Eu não Vossa majestade Nunca parei um negócio desse E como o rei Eu atendo que você pare de fazer Pacu E me deixe passar na frente Ah, nunca Ué O quê? Você está me desobedecendo Ah Bom Teoricamente você não é a minha majestade, tá bom? O quê? Eu sou a majestade de todo mundo que respira E você Ah Encontra a minha realeza Gengel Dá o jeito dele Então devolve minha máscara Tá vendo? E aqui não somos negociadores Eu sou o rei E você me mataço Pelo jeito, King Eu acho que você que tá saindo negativo Melhor você tomar cuidado Porque senão a Gengel pode acabar te derrubando Lá embaixo, hein? Ela não faria um negócio desse Ah, tá vendo? Ela é minha bomba da corte Ela é bem fiel a mim Ainda chama coitada de bomba da corte, cara Como pode ser tão cruel assim? Tá bom É meu pé esquerdo Seu pé esquerdo? Por que a mão, não? Não, não Não tem ninguém que possa ser fiel o suficiente Para receber o braço direito Então eu vou lá para o seu pé Aqui é onde todo mundo tem que dar um beijo Já que eu sou rei Com toda certeza Eu acho que você é um rei maluco, King Oi? Tá duvidando de minha realeza Até mais se você fosse a realeza Você seria melhor do que eu no parkour Que isso é impossível O quê? Agora eu ordeno que você pare E vamos fazer uma disputa justa Vai estar parado e eu saio da sua frente Ah, isso é disputa justa? É justo para mim, porque eu sou o rei Ah, você é a própria realeza Gosta de fazer as coisas injustas Estou vendo você aí atrás, ô realeza É, porque eu estou te alcançando Já parou para pensar nisso? A gente está muito alto Quase que eu te derrubo no espirro Ah, o King passou, cara E agora? Para onde nós vamos? Não, King não Não, é a Gengel também Ah, pera aí A Gengel está aqui também? É, apenas os meus súditos conseguem me alcançar O quê? Eu não acredito nisso Eu deixei vocês me passarem, é sério Ah, deixou, né? Aham, isso aí, claramente É porque isso você não tem habilidade Do nosso querido Gengel É sério? O quê? Não é isso Ah, para de chorar Toda hora é isso Eu deixei de fazer uma segrede com o King Pé Gengel Eu acho que o King Ele acabou irritando a Gengel Galera O quê que aconteceu? A Gengel, ela pulou E desistiu do Parkour, cara Porque você fica irritando ela Ela não pode fazer uma coisa dessa Sim, ela pulou Eu vou buscar ela agora Gengel, bota aqui Eu vou te dar uma ajudinha Mas, ok Agora, ufa, galera Eu já não estava aguentando mais o King Ele é um rei muito soberbo Como pode ser isso? Agora, beleza Tudo que nós precisamos fazer aqui É continuar o papo Oi, Spig Agatha E aí? Oi Como você veio parar aqui? Ah, tá Eu acho que é por aqui Aham Ah, isso não importa Eu só segui o King E a Gengel Num portão mais estranho Porque eles abriram lá no circo digital Eu entendi Então você veio parar aqui no Parkour também Uau, maneiro Eu vou ter que passar por essas coisas Ah, peraí O que é isso? Ah, o Zubo seguiu a gente Zubo Ah, e aí, Speed Tudo beleza? E aí, cara Zubo e Agatha Tá, ok Parece que vocês dois Vieram aqui fazer Parkour Mas eu acho que vocês não são tão bons no Parkour não Pra tentar fazer Conheci Eu já estou aqui na sua frente Não, mas é outra coisa Eu acabei deixando Ah, isso é porque você não prestou atenção no seu ambiente Olha só Tá bom Mas não importa O que importa é que o Zubo Ele é muito ruim no Parkour E ele nem Tá nos nossos pés O Hagatha Ah, tanto faz Ah, é sério Ele é assim Tipo, ele não liga pra nada Ela não liga muito pras coisas Então Ele é assim É, eu não sei nem como eu vim parar aqui Fazer o quê? Não tem que completar isso daqui Se eu quero voltar, né? Ih, rapaz É mesmo, hein, Zubo Ah, é? Ah Mas isso só prova o quão ruim você é Mas eu não sou Não? Eu apenas não quero fazer essas coisas de neném O quê? Neném? É, exatamente Isso não é coisa de neném não, cara Paco É coisa de pessoas muito experientes Então por que você está fazendo? Porque eu sou uma pessoa muito experiente Ah, tá Não é porque você é um bebezão, não, né? Claramente não Ô, ó, ó, ó Hagatha Ele está me chamando de bebezão Ué O problema é de quem? Aí, o problema não é meu Isso, ó A Hagatha tem razão Ai, cara Tá bom Mas de qualquer maneira Eu quero ver se vocês vão conseguir passar o Paco É, eu acho que o Zubo Tá O Zubo não vai conseguir, o Zubo Ah, vou conseguir sim Eu tenho uma maneira fácil aqui, ó Como? Aqui Pronto, passei Ah, passou? Pra onde você passou? Eu dei meus pulos É o Paco, não é? Ah É mesmo? É o Paco Ah, então você quer dizer que você deu seus pulos no Paco Aham Exatamente Ah, entendi Tá Mas de qualquer maneira Eu vou pra cá Ai Peraí, Hagatha Onde é que você estava, Zubo? Aonde é que você estava? Eu estou passando Eu acho que você burlou, hein Como assim burlei? Tinha uma passagem ali, olha Ai Ai, cara Eu não estou conseguindo passar Ok Olha só Aqui tem outra burla Esse parcura é cheio de erros Uh Olha só Peraí, você está ali na frente já Vem aqui, olha só O que? Aqui, ó Seu bobalhão Oh Enquanto eu estou aqui Fazendo o meu Paco E passando Honestamente Você está roubando Ué O mapa é daquele jeito A culpa não é minha É, pior que mesmo Ela tem razão, né Ela não usou É, total razão Estou até aproveitando Algumas passagens aqui Para fazer o mesmo O que? Ah, mas Peraí, você já está aqui? É, eu estou agora Para você, oi A Zubo já está aqui, cara Tá bom, tá bom, tá bom O problema é saber Para onde eu vou agora Ah, gente Ui Que rapaz? Errei Errei o Paco Esse aqui está dificil Vamos lá, Hagatha E você não sabe pular direito, gente Olha só Ah Passa cá Passa cá Vem para aqui Pula isso aí Aí, o Speed conseguiu E aqui nós Pula para lá Consegui É isso Só Eu disse que era fácil É, é fácil até demais Olha só E só os ruins não conseguem passar Ainda bem que eu sou bom Eu tive que ajudá-lo, né Fazer o quê? Me ajudar? Você não me ajuda, não Com as melhores dicas também É impossível Olha só Ninguém me ajudou, não Eu passei sozinho Passou sozinho Tô vendo Tô vendo você passando sozinho aí Olha aqui, olha aqui Onde eu tô, hein A gente também tá chegando Lá vou eu É um pirulito Pirulito por quê? Porque ele tá de parabéns, né Tá aí pulando todos os parcurs É sério Eu acho que o Zubo, galera Eu acho que ele chega a ser até mais chato Do que o Jax Aí você me ofendeu Ah, cara É que sabe como que é, né O Jax Ele é meio chatão também É, ele é bem xarope mesmo E só porque você me comparou com ele Eu vou arranjar outro jeito de sair daqui Falos Eu também Eu não quero mais ficar com vocês Vocês são muito chatos Eu, hein Eu acho que eles são muito desanimados Mas Ok, galera Isso não é problema meu Porque agora Eu vou terminar de fazer o parkour E eu sou o melhor no parkour aqui Eu não tenho como, cara Olha só Tem que passar aqui Passa pra cá Pula aqui Beleza Tá aqui Eu vou ter que pular aqui Um, dois, três e Pula Perfeito Jax Agora sim Eu tirei a farpa do meu dedo E agora eu consegui chegar É sério Uma hora eu ia contar você Que tão inútil que você é, cara É, eu não sou inútil não, cara Eu tava com uma farpa no dedo Mesmo assim Eu cheguei Olha o Kane, inclusive Você tá aí? Por que demorou tanto? Ai Eu não demorei nada, cara Eu, hein Olha só que legal Consegui pegar o balão Só que ele estourou É, eu vi Pelo visto O Jax pulou Pra pegar o balão Junto com você, né Ah Então foi isso que eu vi Vindo atrás de mim Eu pensei que fosse Alguma viatura assustadora Mas não, você era meu amigo Era eu É, é, é Eu acho que era somente O seu amigo Jax Ah Como que o Jax chegou ali? Ah, eu saí pulando Sei lá Ele é um coelho, né Consegui 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 fazer um pulo igual o Jax Boa É isso aí Espírito Espírito competitivo Consegui Eu tô no seu pé, Jax Que agora nós vamos mostrar Quem é o melhor aqui no parkour, hein Obviamente sou eu Olha só Tuque Pera aí O que? Por que que alguém tá voando? Ah, não Eu não tô voando Eu tô aqui Ah, tá Pensei que você estava roubando Que isso, hein Eu flutuo só Olha só Minhas perninhas Ui Ui Rapaz, vocês vão ficar pra trás Cara, como pode? O dia que você tá bom assim no parkour Ele é um coelho, né Ele tecnicamente Nasceu pra pular É, pior que é mesmo, hein Se for parar pra pensar, sim Ui Quase que eu Tecnicamente, sim E agora, galera? Eu acho que é pra cá E agora, Jax? Eu acho que você não conseguiu, né? É claro que eu consegui Eu tô aqui O quê? Pra onde você foi? Ué Lá na frente já, seu Zé Maré Ai, cara Parece que a disputa bem acirrada Entre Speed e Death Quem será que vai conseguir Chegar primeiro lá ao topo? Obviamente sou eu Ah Vamos ver quem é que vai ser o vencedor Ai, eu tô pegando fogo Eu tô pegando fogo Claramente vai ser eu, né, galera? Pelo amor de Deus O resultado disso aí A gente verá logo após os comerciais Tem comerciais, né, Speed? Ah Tem Tem comerciais? Aham Ótimo Eu preciso retocar minha maquiagem E dar um clareamento nos meus dentes Claro Porque Mas assim Embora O comercial não pega pra todo mundo, não E a galera tá falando que você Tá ouvindo que você Faz clareamento nos seus dentes Ah É É pra deixar mais estético, galera É só propaganda, sabe? Você deixa eu falar isso Aí Não Jamais Eu iria deixar isso vazar Ken, relaxa Ah, que ótimo Eu pensei que você tava realmente Deixando a gente constrangido ao vivo Eu não Você faz toda hora com a gente lá no circo digital E agora tá reclamando Aí, ó, tá vendo? Isso é um absurdo Vocês trabalham no circo digital Vocês vivem no circo digital Vocês são o circo digital Ah, é O Jackson Eu acho que é melhor Nós fazer o pacu Mais rápido possível Pra fugir é do Ken Eu não tô fazendo isso, cara Ah, é Ah, então é por isso Que você tá fazendo tão rápido Ele tem esse costume De correr de vida Faz um bom tempo Ah Aham Seco essa parte Mas ok Por que a pome Não tá aqui, hein, cara? Ah, tadinha da pome Você não soube? Ou não Tá gripada Tá gripada? É, tá gripadinha Talvez tenha sido Por causa do número De banheira de gelo Que eu coloquei ela Possivelmente Mas Não é uma coisa Que a gente possa relevar No momento O que? Número de banheira de gelo? É sério Que você faz isso Até com a pome Coitada Ah, que tava tendo Uma onda de calor E tudo mais Eu pensei Por que não agradar O público Mostrando algo Bem gelado Aí eu apresentei eles A banheira ártica Uma banheira de gelo Para ver quanto tempo A galera conseguia A Subo mesmo Ela disse que não entraria Então a pome Entrou e esquecimos De avisar ela Que ela já tinha ganhado Ah É sério isso? Ah, foram seis horas Tranquilas Ah, tá Enquanto isso Eu tô aqui no pacu infinito Que eu não consigo nem pular Véi Entendo perfeitamente Beleza 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 Ha É isso aí Tô conseguindo Vamos lá Vamos lá Ui Ui Ai Quase Vai Speed Eu confio em você Valeu Consegui Beleza Agora Deixa eu ver O que eu preciso fazer aqui Deixei Deixei o Jacks pra trás É tudo questão de confiança E um pouco de fogo Pra fazer alguém correr Por que um pouco de fogo Pra fazer alguém correr? Você ficaria parado Se alguém chegasse Com uma tocha na mão Gritando seu nome? Ah Não Speed O que que foi? Agora não vou correr mais O que que foi, cara? Ih, eu não tenho tocha Deixa pra lá Ah, tá Você Entendi o que você tá fazendo É Tava tentando te dar Um incentivo moral Para você conseguir Passar o parkour Ah Não é uma ameaça Ah, um incentivo diferenciado Adrenalina Correndo pelo corpo O sangue fervendo Aham Tá De qualquer maneira Isso me ajudou E eu passei do Jacks E eu estou na frente dele agora É Você tá na frente Mas não por muito tempo Eu já tô te amassando Eu quero ver Vamos lá Olha só Eu tô saindo na frente De todos vocês E eu acho que Eu não sabia Eu não lembrava Que o Kenny Era tão ruim assim no parkour É que eu tô acostumado a voar Né Mas não pode Não Literalmente não pode, cara Tem uma abertura Achei Aqui, ó Pera aí Deixa eu pular aqui Pular aqui Tinha Literalmente uma passagem ali Ah, boa Uma passagem aonde Eu também quero usar Passagem nenhuma não O Kenny Ah, passagem nenhuma não, né Agora que eu vi a passagem Que ele falou O que? O que é, Jax? Eu não vou te falar, cara Não, é o Jax É o Jax, ó Sabe Eu parei pra pensar aqui, Jax Muitos dos meus Muitas das minhas apresentações São perigosas São intuitivas E geralmente Alguém sai machucado Seria uma pena Se eu fizesse uma maratona Mas é sempre eu Que saio machucado já Exatamente Você não queria fazer Esse trabalho dobrado Não, não é? Ai, não é possível Uma coisa dessas Bom Você vai passar Uma informaçãozinha Apenas isso que eu te peço Você vai no Parco da Neve Você vai perceber Que tem um negócio aí O Parco da Neve Tem um negócio Hum Ah, melhor que nada É sério O Jax demorou tudo isso Só pra falar O que tinha no Parco da Neve É, eu também Achei bem triste Mas também o que ele fez Era parte dele, né Eu não acredito nisso Eu cheguei na parte Mais difícil do Parco Que tem Pra mim Cheguei na parte mais difícil Que parte difícil? É uma parte Onde tem um Parecendo com uns negócios Que balança De cubostone Que é muito difícil de pular Ui Ah Acho que eu sei Do que você tá falando Inclusive E o movimento lá na frente Eu consegui passar Ah Não é tão difícil assim É É um pouquinho difícil O legal É que eu deixei O Jax para trás Eu já tô chegando aí, cara Aham Ok Ok Eu quero ver o Jax me pegar Onde é que você tá, Speed? Eu tô em tão, tão distante Tão, tão distante? Onde é que fica essa parada, cara? É um local que é muito distante É? Sério? Aham É? Peraí Inclusive Eu acho que o Kenny acabou passando o Jax Olha só Ele tá atrás de mim Eu passei? Eu acho que sim Porque você está logo atrás de mim O Kenny Não, o Jax Só na minha frente Oi, Jax Oi Peraí O Jax ele roubou Certeza Ele não ia roubar Eu não consigo confiar no Jax Ué? Que pena É, realmente é uma pena mesmo O Jax é uma pessoa boa Quando se trata de confiança É? É claro Da vez que eu precisei que pegassem a fome Para ela fazer o A atração de arremesso de vacas Ele que me ajudou a capturá-la É, porque você falou que se não ia acabar comigo Isso é outros 500 Tá vendo? Olha só, Kenny O Jax ele revela tudo o que você faz Viu só? É por isso que você pode confiar nele Ele é sincero É pra ir o caminho Entendi É pra lugar nenhum Peraí Eu tenho uma leve impressão De que o Kenny Ele está voando por todos os obstáculos Eu não O Jax estava me vivendo aqui Não foi, Jax? É, o Kenny nunca faria um negócio desses Ah Ninguém pretende fazer de novo Ah Não Peraí O quê? Eu fiz lá no início Lembra? Ah Entendi Pensei que você já tinha feito agora Não, não, não Aqui mais não Eu sempre Eu sempre busco em prioridade A diversão A diversão Isso A diversão Do incrível circo digital Ah Mas todo mundo está no circo digital Vou voar mesmo Mentira O quê? Ah tá E falando nisso Eu acho que eu vou ganhar É Eu estou tentando passar por aqui Mas minha cabeça é um pouquinho grande Posso quebrar aqui em cima? Pode A vontade Beleza Aê Agora sim consegui Beleza Não Segurado Não Ah Eu acho que esse produto aqui é fácil É mesmo com água, né? Peraí Speed, você viu isso? Eu vi O Kenny roubou O Kenny roubou Olha só Eu acho que eu cheguei Peraí Você estava atrás de mim Speed É claramente Ah Então o Jax é o perdedor Claro que não Vocês dois roubaram Peraí Como assim? Eu fui o único que não roubei Passei na raça Eu tenho uma leve impressão De que o Kenny Ele utilizou o voo dele Para passar nos parkour Hein, Kenny? Como assim? Eu estava do seu lado Você que caiu pro Keto De qualquer maneira Eu acho que foi um empate Que eu cheguei bem na hora Que o Kenny foi passar Eu também Acho que foi um empate Pela roubadeira que vocês fizeram Se todo mundo se divertiu Todos nós ganhamos Maravilha É Eu acho que sim Mas galera Mande aí Quem foi que ganhou Esse pacu?